Música Caralho, eu tô cansando rápido, velho Fala galera, vídeo novo silenciano, tô burro na área Eu tô bem ligeiro com essa parada de hype aí, né Tá todo mundo em alta, todo mundo postou, todo mundo deu sua opinião Mano, eu tô ficando velho, mano Preciso voltar logo pro meu cardio, pra minha dieta que tá foda Tô usando aqui ó, um óculosinho da Oakley Eu coleciono óculos da Oakley Esse é o modelo Fruglis, onde você troca as perninhas Esse é o modelo que eu comprei na Itália Ele é o modelo do Valentino Rossi Se vocês verem, ele tem, ó, top pra caralho, velho Vou mostrar minha coleção, meu hype da Oakley de óculos Mas antes disso, saiu uma reportagem agora Que eu vou fazer o reaction, né, do gordinho Que a galera tá apelidando ele de gordinho, né, nada contra os gordos É o gordinho do hype, né, moleque Que criou o Instagram Parece que tem uma pessoa que tá criando o Instagram dele, movimentando E eu achei um pouquinho interessante Essa matéria que saiu no YouTube da Folha Vou deixar na descrição a fonte E eu vou fazer o reaction dele agora Então, vamo lá Dá o play aqui, um, dois, três e play Comecei a usar marcas tipo Bape Eu gosto da Easy, eu gosto da Supreme, eu gosto da Palace, eu gosto da Louis Vuitton, eu gosto da Gucci Em 2016 lançou o Easy, eu lembro que eu vi ele e falei, meu, eu quero Depois lançou um outro, lançou outro, lançou outro Eu sempre fui doido por tênis, sempre fui Eu sempre fui doido por tênis também, né O cara fala aqui, mas os meus tênis custam 30 dólares Eu sempre compro meus tênis na gringa, né Porque ela é mais barata, velho E os modelos que eu gosto não tem aqui no Brasil E se tem é mó caro E eu prefiro comprar sempre que eu viajo Eu compro numa loja chamada Ross Dress for Less Mas, mano, é tipo o Outlet, tá ligado Onde, teoricamente, o que eu entendo por essa loja É onde acaba saindo de temporada, saindo de linha E eles acabam levando pra lá, pra essa loja E eu acabo sempre comprando lá Eu gosto de tênis colorido Não tem nenhum aqui Mas tênis cano longo Eu, antigamente, gostava dos tênis da ASICS Ainda gosto Mas eu gosto sempre dos mais coloridos, né Eu não gosto desse tipo de tênis aqui, não Eu tenho alguns Air Max Eu vi a galera postando alguns Air Max aqui Mas eu sempre compro quando eu viajo, velho 30 mil no relógio Agora ele ser um colunista da Folha, né Ele tá falando a opinião dele Ele fala o que é luxo, né O que é difícil de encontrar Até entendo Pra mim, luxo é você ter uma Lamborghini Pra mim, luxo é você ter uma casa na praia Uma casa em Riviera Coisa que eu não tenho Coisa que eu nunca tive a ambição De ter uma casa na praia Obviamente que tem alguns colegas meus que tem E sempre não rola aquela inveja, né Mas eu queria até ter Pô, meu pai Se meu pai tivesse uma casa na praia Se meu pai tivesse uma Lambo Você acha que não ia tirar uma onda de Lamborghini? Você acha que não? Mas não ia colar no fluxo de Lambo? Você acha que não? Você acha que não ia pagar pras pates? Você quer me colar no fluxo, parça? De Lambo? Quem entender no bagulho? Quem entender? Colar na favela, na quebrada De Lambo? Você é louco? Você é louco? Então ele resume que luxo É aquilo que é difícil de encontrar, né Por isso que eu falo Quer ser diferenciado, parça? É entrar na academia, mano Quem tem o shape lendário? Shape seco? Shape bugano? É difícil ter, mano Quase ter uma Lambo, mano É um em um milhão que tem a Lamborghini É um em um milhão que tem o shape foda As pessoas gostam daquilo Que muita gente não tem Não é muito bom gostar Um tênis que, tipo, só você Essa é a Larissa Cora, né Ela saiu nos vídeos aí, né Larissa Cora Estudante de publicidade Ela fala que você não vai encontrar na rua E não vai encontrar um tênis igual o seu É igual a academia, né Muita gente critica a gente Mas a gente treina pra gente sair na rua E ver poucas pessoas com shape igual a nossa Quase ninguém, né Em marketing a gente chama isso De consumo da expectativa Eu crio uma expectativa maior Do que o uso do produto em si Porque eu sou o primeiro Eu sou o primeiro a comprar o novo iPhone Eu sou o primeiro a comprar o novo tênis da Adidas Olha como que eu tô, ó Portanto, eu vou ser o grande lançador de tendência Aí eles invadem a casa do menino lá, né No meu quarto agora É uma máscara da Bape É um negócio que abre para as doenças lá Que tá botando a asa e tal Aí sim, pra no rádio Uma máscara da Bape O Hype Dunker aqui dava pra treinar com ele O bagulho é zica, pai Bonito Mas eu pagaria 30 dólares desse Igual eu pagaria os meus Ele sempre quis ser famoso Ele já era muito conhecido no cenário Mas não davam pra ele o espaço que ele de fato merece E agora o Jean é o maior Hype Beast Hype Beast Pessoa que se dedica a comprar produtos raros e caros Ah, eu sou um Hype de videogame e tal Que eu tenho umas fitas de Super Nintendo hypada no bagulho Eu tenho Até fita de ouro Don Kong Don Kong não Bomberman Quem acompanha o canal tá ligado Ela tá avaliada em Bagueia cara, parça Depois eu faço Hype dos games, velho Vou fazer essa semana o Hype dos games Pode ir pá Acompanha no canal aí Se você ver um vídeo Outfit dos games Pode ver que é nóis Eu sou Jean, eu sou um menino normal Jean é o nome dele Ele é um menino normal E eu escuro você Moleque curte Pokémon Mano, quem curte Pokémon merece respeito É um minicraco, qual isso? Eu sou quem já me julgar Porque eles não conhecem muito esse mundo hype e tal É um cara, Jean Só que eu gosto desse meio Que nem eu sou normal você não é, né, parça Nunca é Quando eu tinha 13 anos, mano 10 anos ou 15, mano Meu sonho era ter um plasma, parça 911 Era sem conto Na época eu não tinha condição Tinha uns plasma sonda Pesquisa aí no Google Plasma, tênis Vou pesquisar aqui pra vocês, ó Plasma sonda Vou deixar aqui na tela pra vocês Plasma sonda Plasma 9611 Era uma marca de skate na época, bem Era meu sonho Minha mãe não tinha condição de dar Também não tinha condição de trampar Na época eu vendia uns DVDs na escola lá, pá Mas mesmo assim tava longe de ter um plasma de 100 conto na época 100 conto era caro, mas sei lá Os tempos mudaram, né Hoje 100 conto você não compra nenhum chiclete, mano Isso é louco Eu sei lidar com essas coisas Eu sei lidar com gente me xingando Eu sei lidar com tudo isso Então eu tava meio que preparado Ele fala que sabe lidar com gente xingando Cara, eu tô barbado já E às vezes é difícil lidar com gente me xingando, né Então o moleque tem 13 anos aí E fala que sabe lidar com pessoas xingando ele Cara, é difícil, brother Difícil você lidar com isso, hein, véi Principalmente você na cidade aí, mano Nada contra Se você tá usando os bagulho hypado Eu não tenho nada contra o foda É molecada, né, mano Molecada Pega pesado em muitos comentários, véi Vou fazer proposta pra esse moleque aqui, mano Vou mudar o gosto dele, parça Eu vou tentar encontrar em contato com ele E falar, mano, vamos treinar, mano Treinar é gastar o que você gasta aí Mas aquele é muito novo, né Dá nem pra meter uns GH nele Dá pra meter uns treinos já, parça Mudar a vida desse menino aí Mas acho que passa, né, não sei Moleque porta-supreme até no Boné, véi E agora quem toma conta da página dele no Instagram sou eu A menina toma conta da página do Instagram dele Só que eu tava vendo o Instagram dela também Porra, os caras nem tinham Instagram, véi Antes, ele e ela Fui dar curiado no Instagram dela também Porque, querendo ou não, ele é um menino de 12 anos Eu tinha mais ou menos 2 mil seguidores antes Moleque tinha 2 mil seguidores antes Não que seja muito pouco, assim Pra uma criança, 12 anos tava bom 12 anos ele tem, véi Hoje eu tô com quase 35 mil seguidores Hoje ele tá com quase 35 mil Aí a menina fala, não, é 40 40 mil seguidores, mas tá meio bombou esse vídeo aí deles, véi Não é uma marca de roupa, não é nada Moleque tem até escova de dente supreme, véi O que o pai dele é, mano? É shake, mano O pai dele é jogador de futebol, empresário Investe na bolsa O moleque é branquinho, pá, cabelo liso Não sei porquê, véi O moleque parece ter uma grana, né, mano? Nada contra 12 anos, quem dá tudo é o pai, né? Imagina, ô pai, me dá 20 conto aí pra comprar um tênis 20 mil Aquelas ideias É uma marca de pessoal, colecionador, o Habib gosta de viver nisso Supreme Essa Supreme, tem até tijolo Supreme, véi, nossa Tijolo Supreme, isso aí sem desconto Qual a ideia? Eu tive que arrumar uma forma alternativa de eu continuar Dar prosseguimento ao meu hobby Qual era? Era fazer revenda Meus pais me deram apoio, me deram dinheiro, me deram uma peça pra eu começar Óbvio que seus pais te deram apoio, deram grana, pai Aí eu revendi, aí eu já tive um lucro meu A gente também trabalha por encomenda, tipo A pessoa quer um tênis, pode entrar em contato pelo direct do Instagram Ele tá falando que trabalha com revenda Ah, duas semanas eu consigo tênis pra você Todos os tênis que eu peguei esse ano, sem nenhuma exceção, eu paguei o meu dinheiro Vendi coisa minha que eu tinha Ah, pra se ela falar que todos os tênis que ela comprou foi com o dinheiro dela Ah, nada contra, ela tá falando De você pegar mais um tênis e pagar o seu Primeira peça que eu vendi foi um tênis do Lebron Lebron tênisista, vamos lá Eu tenho alguns aqui, mas eu paguei 30 dólares Eu acho que eu paguei 700 reais no tênis E o lucro eu acho que eu vendi por 900 por Já aconteceu da gente comprar uma camisa Ela comprou uma camisa, camisa de 2000 Mano, minha canela é fina, mas desse mano aí é mais Parece o mano da família Arda Então dá pra ganhar Então, eu tô meio enrolado com esse negócio de entrevista Instagram e tal Eu tenho três entregas pra fazer segunda-feira Que eu tô atrasado O tênis mais caro que eu comprei agora, recentemente Paguei em torno de 6 mil reais 6 mil reais num tênis, velho Esse é o Balenciaga Triple S Não veio no Brasil Eu tenho ele há uma semana Quem pegou, pegou lá fora Acho uma coisa tudo muito brega Tantos que... Olha o tiozão falando que os bagulhos é brega O tiozão tá na moda com essa barba aí Gastaram 1.500 dólares Quantos que gastaram 1 real e 50 Eu acho brega no sentido de... Luiz Felipe, filósofo e colunista O cara é zica, né mano? O dia que eu tiver velho Eu vou ser um filósofo Mas o filósofo tá atuado, né tio? Vou tá de hornet na quebrada 60 anos, mas tirando aqui de giro Na quebrada, barbudo, pá Vou me dizer filósofo também, pai Você fica se expondo Eu não quero só a pertenciosa Mas eu realmente acredito que Com o vídeo da Hyper De tanto o EP1 quanto o EP2 A gente marcou a história Em âmbito nacional Acontece o lado da ostentação Preciso mostrar que Eu quero Eu posso Eu tenho Não é ostentação É um empoderamento De usar aquela peça Que você tanto correu atrás Pra conseguir Que você pagou caro Que você vendeu outras coisas Suprima e tem passada Pessoas, pra elas é muito mais fácil De apontar na nossa cara E julgar a gente Do que levantar a bunda E fazer alguma coisa E eu consumindo Que eu consumo Não vai deixar ninguém mais pobre Ninguém mais rico Bom, a lógica Que eu tô consumindo É ficar mais rico Tem muito marmanjo Assim, de 30, 40 anos Que vem falar Porque Porque não tem as coisas Que a gente tem Toda repercussão digital É o fato De que Esses vídeos aí Dos caras bombou, né Falso Agora eu Todo mundo fazendo A resposta deles Tem pessoas ainda Que Não se importam Em mostrar o quanto Que elas gastam Apenas uma noite Para demonstrar As suas respectivas roupas Eu acho um absurdo Porque nós somos Neves Mortais E nós não podemos Ter do bom e do melhor Mas quando a gente Vê os artistas Os jogadores de futebol Todos eles podem ter isso Eles têm o mesmo tênis que eu E ninguém fala nada Acha lindo e maravilhoso Eu acho que as pessoas Perderam um pouco Da noção Do bom senso Lógico que Cada um faz Com o seu dinheiro O que bem entende Mas eu acho Que a gente precisava Ter um pouco de bom senso Em função até Do que a gente vive hoje Em termos de realidade Nacional E talvez de realidade global Esse foi um videozinho No canal da TV Folha Se você quiser ver na íntegra Está no canal deles TV Folha O que eu entendi Os caras estão fazendo conteúdo Com os moleques Todo mundo quer gravar Todo mundo quer ter eles por perto Eles estão em alta O YouTube está em falta de conteúdo Estou pesquisando O que a galera está postando E a galera Não tem muito assunto Esse assunto aí Foi assunto do mês Assunto da semana E graças a Deus Meu canal não é disso Meu canal é de Mostrar daily vlogs E eu também estou entrando Nessa onda aí De postar vídeo Frente a frente com a câmera Inclusive o vídeo anterior Foi falando Dia dos namorados Foi opinião minha Eu estou utilizando Esse vídeo aqui Até mesmo Para tirar minha vergonha De falar de frente a frente Com a câmera Porque eu não sou um cara Tão bom falando Frente a frente com a câmera Eu sou um especialista Em pegar a câmera E me gravar E mostrar minha rotina Meu diário E minha vida Então eu quero resumir Que cada um tem opinião Cada um tem um gosto Cada um gasta o dinheiro Que quer Do jeito que quer Tomou uma proporção Muito grande Esse vídeo deles aí Pelo fato dos valores Você falar para mim Que pagou 30 mil reais Num único relógio 30 mil reais É o preço do meu golzinho Quer dizer Era né O golzinho está turbinado 30 mil é só o motor do gol E o golzinho não tem preço Mais 30 mil Porra Dá para comprar uma casa Sei lá Um barraco Um rim Comprar GH Trimbolona Dá para comprar tudo Mas cada um gasta Do jeito que gosta Do jeito que quer Para você ter ideia Eu sou colecionador De óculos da Oakley Eu tenho vários tênis Já da Oakley Tênis não Óculos Eu odeio tênis da Oakley E esse é o único modelo Que eu curto Que ele chama Oakley Fluggles Progles Cada um fala do jeito Sobre a Zucca Eu tenho alguns pares Vamos ver quantos pares Eu tenho Alguns outros Um Traga a visão Um vai Dois Três Quatro Cinco Esse aqui é hypado Ele é das Olimpíadas De 2016 Tem ano Tem essas paradas Também do hype Esse é o modelo Das Olimpíadas De 2016 Bem como tem o modelo Das Olimpíadas Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Não Esse é do Rio de Janeiro Não Esse é do Rio E esse é dos Estados Unidos Olimpíadas dos Estados Unidos É legal para caralho Modelo bem De colecionador mesmo É bom que dá para trocar tudo Então vamos contar Quantos os óculos nós temos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Quatorze Quinze Dezesseis 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 Mais ou menos Esses óculos aí custaram Eu sempre compro fora Sempre costumo comprar Eles em promoção Não compro eles em modelo cheio O preço cheio deles Valia de 110 dólares a 150 dólares Cada um Eu sempre compro nas promoções Onde você compra um Ganha outro Ou onde você Muitos eu comprei no Brasil Aqui também Nas Outlets Então vamos fazer a conta deles Preço cheio né Mas muitos deles eu paguei Preço cheio Alguns aí Que nem esse aqui Foi preço cheio Porque eu comprei novo Na Itália Acho que eu paguei 70 euros aí Na maioria eu paguei 300 reais 120 reais Nas Outlets Mas se fosse Vamos fazer as contas aí Preço cheio 20 óculos Vezes 100 dólares 20 Vai dar 2 mil dólares Vai dar Quase 8 mil reais em óculos Vamos arredondar né Por isso pagando tabela 8 mil reais em óculos Da Outlet Mas não deu tudo isso não Vai dar mais ou menos uns 2 mil reais Pra todos né Isso foi coleção de anos e anos Colecionando né Você vê que tem óculos aí De 2016 E tem óculos muito mais antigos aí Então cada um coleciona Coisas que Que gosta né Eu coleciono alguns jogos aí Inclusive vou fazer O hype dos jogos aí né Tem alguns jogos aí Que valem Alguns mil reais aí Não sei se tem esses portugueses Obviamente o português Tá errado pra caralho E é isso galera Tá junto com a gente Vai ver essa matéria da folha aí Na íntegra Saiu na folha É mais algo interessante Pra você saber que existe Esse mercado aí Existe esse mundo Que a galera gasta a bacaralha E tem Cada um que gosta do jeito Eu gosto de colecionar jogo Eu tenho uns jogos aí Eu compro um jogo por ano Tá ligado Eu faço trocas Próximo vídeo da semana Tem vídeo mostrando O hype do Toguro Mostrando os jogos dele Se você quer ver esse vídeo Se você curtiu esse vídeo Fizeriza dando like Tem Toguro tem like Tem dancinha nos inícios dos vídeos Tem like Tem Toguro mostrando A coleção de óculos dele Tem like felas Tamo junto E é nóis Valeu Toguro 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 Toguro